Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando a Baiano, começando mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, eu falei que ia postar um vídeo de como rodar PUBG Mobile em PC fraco. Gente, é o seguinte, tem gente que não tem um PC com placa de vídeo, tem gente que não tem PC com muita memória RAM, certo? E é o caso do PC de minha namorada que está aqui embaixo, que é este monitor aqui que você está vendo, e do lado de cá o meu. Você pode ver que está rodando PUBG Mobile, eu estou emulando o Android aqui neste computador e eu vou mostrar pra vocês como instala e como faz pra jogar a 60 frames por segundo. Galera, antes de qualquer coisa, já deixa o like, já se inscreve no canal, já compartilha o vídeo com seus amigos que tem PC fraco, porque vai ajudar muito vocês, cara. Vai ajudar muito vocês, entendeu? Muito mesmo. Como ajudou ela que não conseguia jogar no PC dela, porque rodava 30, 20, 25, 14 frames por segundo, tá bom? Eu vou mostrar o PC dela pra você ver que é um PC normal, certo? Este é o meu, aqui está o dela e aqui é onde eu estou emulando. Não vai rodar porque está sem internet, claro, óbvio, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como baixa pra depois vocês instalarem, beleza? Bom, galera, este aqui é o PC dela, tá? Você pode ver que é um PC normal. Você vê aqui no slot do PCI Express aqui, ó, não tem nenhuma placa de vídeo, tem apenas 4 GB de memória RAM, certo? E um processador, um Pentium, muito antigo, beleza? Então, galera, vamos pro vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar no site da FenixOS, certo? FenixOS, você bota aí no Google FenixOS ou bota FenixOS.com e você vai entrar no site. Depois de você entrar no site, tem 3 opções de download. A mais recomendada é essa aqui, ó, que ela vai identificar qual a base do seu CPU foi feita, se é 32 bits, se a arquitetura é 32 bits ou se a arquitetura é 64 bits, beleza? Depois de você fazer o download disso aqui, ele vai automaticamente. Mas, se você quiser baixar o Windows, ou, desculpa, se você quiser baixar o FenixOS Installer baseado no 7.1, que é o processador que é baseado em 64 bits, você baixa esse aqui, certo? Se você tem o Windows, já sabe que seu processador é com base em 32 bits, você instala esse daqui, que é baseado no Android 5.1, tá bom? Lembrando, se seu processador é 64 bits, gente, não é o Windows 64 bits ou 32, não é o Windows, não é o Windows. O Windows é em qual o seu processador é baseado, qual a arquitetura, se a arquitetura é 32 bits ou 64 bits. Mas o mais recomendado é que você baixe esse daqui, que ele vai automaticamente detectar qual é o seu processador, se ele é 32 bits ou se ele é 64 bits. Mais uma vez, lembrando, não é o Windows, é o processador. Depois de feito o download do FenixOS, vamos para a parte mais complicada e peço que todos vocês prestem atenção como funciona, ok? Prestem muita atenção como é feito todo o processo. Peço, por favor, que vocês prestem atenção. Vocês agora vão abrir o meu computador aqui, ó, meu computador, beleza? Depois de abrir o meu computador, vocês vão clicar aqui com o botão direito em este computador, aqui, ó, clica com o botão direito e clica em gerenciar. Depois que você clicou em gerenciar, ele vai carregar um pouco e vai abrir esta janela. Logo após abrir esta janela, você vai clicar aqui em gerenciamento de disco. E você vai vir aqui no disco C. Vocês podem ver que aqui tem o disco C, tem o disco A, que foi tudo dividido por mim. Disco D, nananana, nananana, nananana. Gente, olha o seguinte, eu já tenho o FenixOS aqui, ó, instalado. Eu só vou mostrar como é que faz e vocês vão fazer do mesmo jeito, ok? Vocês vão fazer do mesmo jeito. Vocês vão clicar com o botão direito em cima do disco C. Tem que ser onde está instalado o Windows, para na hora que dá boot, ele dá boot da opção de você escolher qual dos sistemas operacionais você quer dar boot, ok? Vai clicar com o botão direito, vai clicar em diminuir volume. Ele vai carregar, dependendo da quantidade de coisas que você tem no seu HD, possa ser que demore ou não. Logo após abrir, diminuir volume, vamos abrir aqui a calculadora. Nós sabemos que 1 GB tem quantos MB? 1024. Beleza? Você vai criar de acordo com a quantidade de memória disponível no seu HD, beleza? Aqui está mostrando que nós temos disponível 182 GB de memória. Sabe quando você compra o celular e não vem com 32 GB, 16 GB, 8 GB de memória, pronto. Você não tem necessidade de você criar 1 de 64 GB, não tem necessidade, a não ser que você vai botar muitos jogos. Mas se for só o PUBG, Free Fire, dá de boa para você colocar. Então você vai criar 1 de 16 GB. 16 GB, quanto tem 16 GB? 16 GB você vai multiplicar, 1024 vezes 16, que é igual a 16.384. Você vai clicar aqui em 16.384. Beleza? Você vai criar um Android com 16 GB de espaço interno. Lembrando que logo depois da instalação, vai diminuir, porque o sistema vai comer um pouco da memória. 16 GB, você vai clicar em diminuir. Quando você clicar em diminuir, ele vai carregar e vai aparecer logo aqui. Aqui gente, 16 GB não alocados. Você vai clicar com o botão direito disso aqui e vai clicar aqui em novo volume simples. Gente, eu estou fazendo bem explicado. Vocês vão clicar com o botão direito e vai clicar em novo volume simples. Logo após clicar em novo volume simples, você vai clicar em avançar. Vai ver se você é isso mesmo, essa quantidade que você quer, vai clicar em avançar. Você vai escolher uma letra. Bota a letra A. Não está disponível porque, como eu já falei, já fiz a letra A. Porque a letra A lembra Android. Então você bota a letra A e clica em avançar. Aqui em avançar, você vai botar o rótulo do volume. O rótulo do volume, você coloca Android. E clica em avançar. Eu não vou avançar porque eu não quero diminuir mais o volume. Porque eu já tenho, eu já tenho, não preciso. Depois que ele quer avançar, você vai clicar em avançar, avançar. Ele vai criar. Depois que ele criar, que fica azulzinho aqui. Deixa eu cancelar. Depois que ficar azulzinho assim, com o nome Android, fica azul. Pronto, está pronto. Você já pode fechar isso aqui. Você vai executar o Phoenix OS como administrador. Pronto. Depois que você colocar aqui, depois que você executar como administrador, você vai clicar em instalar. Aí você vai selecionar o disco A. Lembra que você colocou o disco A para poder instalar o Android? Pronto. Você vai clicar aqui em disco A e vai clicar em Next. Ele vai demorar, ó, para instalar. É normal. Ele vai demorar e é normal. Não tem nenhum problema. É normal. Depois de instalado, ele vai pedir para reiniciar o computador. Aí você vai reiniciar o computador. Eu vou continuar filmando para vocês aqui. Vou mostrar no outro computador como é que vai iniciar o computador. Beleza? Então espera um minutinho que depois dessa etapa aqui, ele vai instalar. Depois que instalar, ele vai pedir para reiniciar. Aí você reinicia o PC e você vai para a mesma tela que eu vou te mostrar agora. Pessoal, depois que você reiniciar o PC, vai aparecer nessa tela aqui, ó. Para você escolher entre o Windows 10 ou o Fenix OS. Óbvio que você vai entrar no Fenix OS, beleza? Aí ele vai começar a carregar o sistema aí, tá vendo? Ele vai começar a carregar o Fenix OS. Você pode ver aqui, ó. Fenix OS detectando. Pronto. Iniciou o Fenix OS. Eu vou pausar aqui e volto quando eu estiver lá dentro do sistema. Ah, quer dizer, só lembrando que vai pedir para configurar. Você bota seu nome, você vai colocando iniciar, iniciar, dá pausa, vai, passa, 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 passa e já é. A primeira coisa que tem que fazer quando o sistema abre é vir aqui no teclado, aqui embaixo, no teclado aqui, tá vendo? Aí você vai botar o teclado português. Aí você pode vir aqui, clica em configuração. Ele vai abrir aqui. Aí você ativa o teclado, beleza? Aí depois você vem em configuração de novo. Vai ter aqui idiomas de entrada, tá vendo? Vai estar só, aí você vai clicar aqui em idiomas, ele vai estar com o inglês em cima, ó. Observe que se eu arrastar aqui, ó, nessas três setas aqui, pra cima, vai ficar tudo em inglês, ó. Tá vendo? Aí você vai botar aqui, adicionar a linguagem, colocar português e arrastar pra cima pra ele traduzir tudo pro português, tá vendo? Voltou tudo pro português de novo. Logo depois disso, você vem em data e hora e procura o forneário de Brasília, aqui, clicando aqui, você bota Brasília. Fechando, você vai abrir a Play Store e você vai poder baixar o jogo que você quiser. O Pub e o Free Fire já tá instalado. Tá aqui os dois, ó. Pode ver que tá aqui os dois. Você vai clicar aqui no Octopus. Não vai tá aqui Free Fire nem Pub de Mobile. Aqui é adicionado. Você vai clicar no Mais aqui e vai escolher o Pub que vai tá aqui e você vai clicar nele, beleza? Depois que clicou nele, você vai clicar aqui em Open. Ele vai abrir o Pub de Mobile já com tudo mapeado, tá vendo? Já vai tá tudo mapeado. Aí você vai clicar aqui e você vai clicar aqui, ó, em Atributo. E vai clicar aqui, ó. Aqui vai tá assim, ó. Vai tá esse Mouse 2, que é o botão direito que a gente usa pra mirar, pra poder colocar. Pra mudar, você clica aqui nele e aperta o botão do meio do mouse, que é o Scroll, beleza? Você vai clicar no Scroll e ele vai liberar o mouse. Aqui você escolhe a transparência do botão, tá vendo, ó? Você pode tirar todo ou você pode deixar. Eu vou deixar pra vocês verem como é que funciona. Como é que faz o mapeamento todo de tecla. Vou clicar aqui em Back e vou sair. Vou botar aqui no Tripad de novo e vou gravar pra vocês. Aqui, galera, ó. Aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Configuração. Uma dica pra vocês aí, pra rodar de boa mesmo, tá ligado? Suavão. Você vai colocar aqui, ó. No suave. Vai colocar aqui no extremo, que é a taxa de quadros. E aqui você pode botar no colorido. Aí você vai ativar o Anti-Alizing. Deixa isso aqui desativado. Não precisa ter ajuste de nada não, que não vai dar queda de frames, não. Depois de feito isso, você pode fechar. Eu vou entrar aqui no modo treino pra você ver que roda suave o jogo. Que roda liso, 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 liso. O jogo roda liso, 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 liso. Ó. Se liga. Como eu falei, botão no meio do mouse, ó. Ó, pra aí. Cadê o lag? Não tem lag, men. Você roda de boa. Você roda de boa. Botão no meio do mouse. Você pega a arma. Aí, ó. Pra você que quiser adicionar. No caso, se você quiser colocar a... Como é que fala, porra? Se você quiser colocar o mouse. Aí aqui a gente... Pode apertar aqui, ó. O F. E o F que ele pega a bala, tá vendo? Aí a mira também. Você pode escolher aqui, ó. Botão direito do mouse mira. Não tá mirando, não? Pronto, vamos lá. Clica aqui. Clica aqui. Bota o botão direito do mouse. Atributos aqui, ó. A gente pode botar a transparência pra sumir todos os botões. Tá vendo? Mas eu não quero que suma. Eu quero que fique pra vocês verem. Aí aqui, ó. Você vem em atributo. Clica aqui e muda o mouse, ó. Pra mouse ter esse que é o mouse do meio. Então, galera. Esse foi o vídeo ensinando a vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Lembrando, não serve só para o PUBG. Roda qualquer jogo de celular que você quiser. Se você tem esse notebook seu aí fraquinho, mano. Se tem um notebook que não roda bem jogos, faça isso. É uma alternativa que você tem pra você jogar e se divertir também em casa. Todo mundo tem o direito de jogar também, tá ligado? Mesmo tendo um PCzinho fraco, um notebook, sair pra notebook e PC, mano. Até pra calculadora, tá ligado? Não é brincadeira. Não é demais. Mas, gente, pode confiar na Cal. Que ela joga lá tranquilo no PC dela. Quando ela tá no meu PC, eu jogo no celular dela também. Quando ela tá fazendo stream, se ligou? Então, dá pra você gravar a tela também. Se você quiser botar vídeo no YouTube, gente. Dá pra você gravar a tela. É só baixar um aplicativo. Já vem com o root, tá ligado? Então, você já pode gravar seus vídeos aí com o DU Recorder. Eu acho que é o DU Recorder, se não me engano. Você pode gravar. Desculpa aí. Na verdade, está muito ruim. E é isso aí, galera. Então, brigadão. Já deixa aquele like maroto aí. Porque a intenção foi só ajudar vocês. E queria pedir desculpa também pela demora de postar esse vídeo ensinando, tá bom? Mas agora vocês já sabem que roda. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!